Tô sem direção Tô com paciência ao monge Visualiza minhas mensagens Que pecado não responde E só mesmo essa saudade Vem a vontade me bate Põe a culpa no desejo Fui me aliviar na rua Mas a paz pro meu prazer Sou enquanto no teu beijo Não adianta O meu coração não banca Um final tão imperfeito Diz pra mim Quando vou ser feliz Se a moça que eu amo Não quer me aceitar Vou sofrer Vou beber Vou chorar Se ela não voltar Diz pra mim Se a moça que eu amo Vou sofrer Vou beber Vou chorar Tô sem direção Virei ambulante Com pensamento viajante Me lembra você tão distante Tá me batendo na unha Peço paciência ao monge Visualiza minhas mensagens Que pecado não responde E só mesmo essa saudade Vem a vontade me bate Põe a culpa no desejo Fui me aliviar na rua Fui me aliviar na rua Mas a paz pro meu prazer Sou enquanto no teu beijo Não adianta Não adianta O meu coração não banca Um final tão imperfeito Diz pra mim Diz pra mim Como você é feliz Se a moça que eu amo Não quer me aceitar Vou sofrer Vou beber Vou chorar Vou chorar Se ela não voltar Diz pra mim Como você é feliz Se a moça que eu amo Não quer me aceitar Vou sofrer Vou beber Vou chorar Você em direção